Hoje A mocidade vindo da parede me dizer Para eu sofrer Trago A vida agora calma Um tango dentro dão A velha história de um amor Que no tempo ficou Garçom, põe a cerveja sobre a mesa Bandone-o, toque de novo que Tereza Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se afagou em mim O tango na vitrola Também chegou ao fim Parece me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar Hoje Alguém pôs a rodar Um disco de Gardel Um apartamento junto ao meu Que tristeza me deu Era Todo um passado lindo A mocidade vindo da parede me dizer Para eu sofrer Trago A vida agora calma Um tango dentro dão Uma velha história de um amor Uma velha história de um amor Uma velha história de um amor Que no tempo ficou Garçom, põe a cerveja sobre a mesa Bandone-o, toque de novo que Tereza Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré A luz do cabaré Já se apagou em mim O tango na vitrola Também chegou ao fim Parece-me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar